Pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? É com muita alegria que amanhã às 7 horas da noite no meu Instagram, jhpassarodefibras você vai ver Célio Batista, o maior passarinheiro do Brasil maior por quê? É o único que morreu e ressuscitou então no dia 20, amanhã, terça-feira você vai ter às 7 horas da noite, beleza? Célio Batista, amanhã no meu canal, no Instagram você não pode perder e no dia 21, tá pessoal? Às 7 horas da noite, às 19 horas, né? No meu Instagram, nada mais do que Mano Tom, ao vivaço, tá pessoal? Vindo com toda a sua carga positiva ao vivaço, no Pássaros de Fibra Origens no Instagram, uma super live conversei com ele pelo direct rapaz muito simples, muito humilde com certeza a gente tá provando que entre nós, passarinheiros não tem problema nenhum a gente tá aqui pra trazer conteúdo e mais do que nunca me recebeu bem, me tratou com simplicidade então, amanhã, terça-feira Célio Batista no Instagram do Pássaro de Fibra Origens e no dia 21, às 19 horas Mano Tom, ao vivaço pra você que tá aí do outro lado então você não pode perder já desce o dedo no like deixa aí o seu comentário participa comigo paciência é tudo no tipo o o o o o o o